Tô lesbante do mês criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e fluiu Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir Um bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de coca e toma, louca de moleque lança Fica de coca e toma, louca de moleque lança Fica de coca e toma, louca de moleque lança Fica de coca e toma, louca de moleque lança Toma, toma, toma Toma no pirocada, nota solta grandona Toma, toma, toma Toma no pirocada, nota solta grandona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 Toma Obrigado.